Fala galera, verãozão tá aí e nada melhor para esse período do ano do que a gente criar uma motivação extra, convidar os nossos amigos, familiares, namorado para treinar com a gente e tentar ainda promover saúde de quebra, conseguir o abdômen que você tanto deseja e ainda queimar umas calorias. Hoje eu convidei a Mel para fazer um treininho comigo, a gente vai mostrar esses exercícios para você, quero que você inclua na sua rotina de treino, quero ver, depois me fala o que você achou. Tchau, tchau. E aí, gostou do treino? Então marca aquele seu amigo ou amiga que também vai gostar de fazer ele com você e continua me seguindo aí para continuar recebendo todos os conteúdos e conquistar o verdadeiro abs de verão. Tamo junto!